Para tudo! E aí, Itaçóia? E agora, com vocês, ela, que é linda, maravilhosa, com a perda, grita, hein? Puro luxo, Naila Brisa de... Atalho! Eu quero uma noite gostosa, boa noite! Gente, eu quero uma noite muito gostosa, porque não é todo dia que a gente comemora 30 anos de carreira. Tem gente aqui que não tem isso nem de idade, viado. Tem bicho aqui que era um xirino ainda. E eu já estava de calcinha, querida, dublando na boate. Eu estou muito feliz de ver essa boate lotada. Por isso que eu estou comemorando 30 anos de carreira, por vocês. Vocês nos dão essa oportunidade sempre. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho. Eu preparei uma noite linda. Trouxe um presente para vocês. Vou fazer um boquete em um por um hoje. Baneca limpa, tá, querida? É, que eu sou mineira, mas não gosto de queijo, não, querida. Tem umas bichas que são muito engraçadas. Não posso falar nome de amigos, porque aqui tem vários amigos e eu acabo sendo injusto e vou esquecer o nome de alguém. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Curtam o nosso show e no final a gente conversa, porque eu tenho presente para dar para vocês nessa noite. Para abrir o show dessa noite, ela que é uma grande amiga, minha irmã do coração, uma das maiores estilistas que a gente tem no país. Ela é maravilhosa, querida. De um look dela, ela que fez o meu filho mesmo. Receba com muito carinho, Tawane Spencer. Tawane Spencer.